Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal SeverecerX. Galera, nesse vídeo de hoje, irei te mostrar como guardar aquela reserva aí na poupança do Banco Itaú de forma segura, simples e rápida, tá bom galera? E ainda você pode obter rendimentos com o seu dinheiro na poupança. Então, se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom galera, antes de começarmos, já quero falar para vocês que a gente tem um grupo de WhatsApp disponível do canal SeverecerX, onde você pode estar participando e interagindo com a gente e tirando suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, de contas digitais e vários outros problemas, tá bom? Lá tem várias pessoas que podem estar te auxiliando aí com suas dúvidas. E se você tiver também algum conhecimento, alguma novidade, você pode estar vindo agregar conosco, tá bom? O link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom galera, para estar investindo aí primeiramente na poupança do Santander, óbvio, né? É necessário você ter um valor disponível na conta corrente. Vamos estar consultando aqui o saldo disponível. Bom galera, estou com esse valor aqui disponível na minha conta corrente. E agora, para fazer o procedimento de transferência para a poupança, é muito simples, fácil e rápido, tá bom? Você vai vir aqui abaixo, nesse menu, na opção Serviços. Em seguida, vai abrir para você essa tela com várias informações e você vai rodar um pouquinho aqui para baixo, do lado direito e procurar a opção Poupança. Em seguida, você vai dar um toque. Nessa próxima tela, vai aparecer aqui a opção Aplicar, Resgatar e Detalhes da Poupança. Nesse exemplo, você vai vir na primeira opção Aplicar. Aqui acima, você vai estar conferindo o seu saldo da conta corrente. E em seguida, mais aqui abaixo, você vai vir Eu Quero Aplicar. Aí você vai estar selecionando o valor, né? Aqui tem R$10, R$50 e outros valores. Você vai dar um toque aqui nesse lápis. Em seguida, você vai estar inserindo o valor que você quer estar aplicando na poupança. Nesse exemplo aqui, a gente vai estar aplicando apenas R$750. E em seguida, você vai vir na opção... E em seguida, pessoal, tem a opção Mini Aplicação Será Única ou Mensal, né? Você pode estar escolhendo se essa transação vai ser feita apenas de forma única, né? Que é uma só vez ou de forma mensal, tá bom? Assim que tiver dinheiro na sua conta corrente, todos os meses, né? Vai estar sendo debitado esse dinheiro para a sua conta poupança, né? Se você colocar na opção mensal. Nesse exemplo, vou deixar aqui na opção Único mesmo. Aí aqui abaixo, ele te dá os detalhes do plano, né? Que é a poupança múltipla, a rentabilidade, que é 4,34%, né, galera? Em um ano. Melhor do que eu deixar aí o dinheiro parado, né, galera? Lá debaixo do colchão, né? Que não vai ter nenhuma rentabilidade. Aqui tem um risco, né? Que é baixo. E a tributação, que é isento de Imposto de Renda e EOF. Você não vai pagar nenhuma tarifa por deixar seu dinheiro lá rendendo na poupança, tá bom? Em seguida, você vai vir aqui na opção Aplicar. E nessa próxima tela, você vai estar confirmando a sua aplicação, informando os 6 dígitos do cartão da conta. E aqui abaixo, você vai vir na opção Confirmar. Aqui ele vai pedir para você confirmar os seus dados, né? A poupança, o nome da pessoa, a agência, a conta. E abaixo, ele vai te dar o número da poupança que vai estar recebendo esse valor, né? O número da conta também. O valor da aplicação, a data. E aqui no finalzinho, a identificação do comprovante. Em seguida, você vai vir lá abaixo e clicar na opção Continuar. E agora, finalmente, no quarto passo. Feito, seu investimento foi realizado. Ele já te dá aqui o valor e o comprovante para você estar salvando aí nos seus arquivos. Vira aí, galera, como é muito simples e fácil estar investindo na poupança do Banco Itaú. E agora, esses dias, o Itaú está dando muito moral para os seus clientes, liberando aí altos limites nos cartões de crédito e também aumentando o limite de muita gente, tá bom? Então, se você ainda não tem a conta aí no Itaú e tem interesse em estar abrindo a sua conta em um dos maiores bancos do Brasil, vou deixar na descrição do vídeo um link aí para você estar abrindo a sua conta e solicitando seu cartão do Itaú, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Então, deixe o like aqui abaixo e se inscreva no canal. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri